Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência Mas antes eu quero que você dê uma olhada nessa mulher aqui Olha essa aluna de contábeis antes de conhecer a Contabilidade TV Olha a cara do sofrimento dela Agora a mesma aluna depois que conheceu a Contabilidade TV E clicou nesse botão vermelho e inscreveu-se no canal Aí tudo mudou né gente? Então é isso, se você quer passar aqui de uma fisionomia como essa Para essa fisionomia alegre, confiante né? Clique nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal Vale a pena, faça como ela E também faça como ela Curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Já tem mais de 10 mil curtidas e está faltando somente a sua Vamos ao que interessa que é resolver a questão número 31 Que fala sobre a EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Caiu no segundo exame de insuficiência de 2015 Prova de bacharel Vamos resolver ela juntos 31 Considerando-se o que dispõe o Código Civil para a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI Assinale a opção incorreta Então ele está procurando a opção errada aqui né Opção incorreta Incorreta Então aí na letra A Ele vai falar que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI Também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária Em um único sócio independente das razões que motivaram tal concentração Aí você vai ler a letra A E vai julgar de acordo com seus conhecimentos aí sobre a EIRELI Se é verdadeira ou falsa Se for falsa é o gabinete da questão Se for verdadeira aí você vai procurar a questão falsa Pois nesse anunciado a gente procura a questão incorreta O que tiver errado aqui vai ser a resposta pra gente Belezinha? Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo E tentar responder de acordo com seus conhecimentos em EIRELI Analisa cada questão aí com carinho E daqui a pouco eu tô de volta pra gente analisar juntos cada item aí E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Já encontrou o gabarito da questão? Vamos analisar primeiro a letra A O que que fala a letra A? Diz que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI Também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária Em um único sócio independente das razões que motivaram tal concentração Esse item aqui está correto Eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V O famoso copiar e colar da lei nº 12.441 De 11 de julho de 2011 Mais especificamente no artigo 980 no parágrafo 3º Que fala exatamente isso que foi colocado na nossa questão Que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária Em um único sócio independentemente das razões que motivaram tal concentração Ctrl-C, Ctrl-V Então está certo Eles fazem muito isso aí em concursos públicos no exame de insuficiência Eles vão lá, escolhem uma lei Pegam um artigo e pegam um parágrafo lá Colocam para você e aí você tem que reconhecer Se ele é verdadeiro ou falso de acordo com a lei Nesse caso aqui foi verdadeiro Na letra B Ele fala o seguinte A pessoa natural que constitui empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI Poderá figurar em mais de uma empresa dessa modalidade Sendo permitida a adesão de apenas mais um sócio Desde que este seja especialista na atividade fina empresa Isso aqui é um absurdo, está totalmente errado A B Segundo o parágrafo 2º da mesma lei Diz que a pessoa natural que constitui empresa individual de responsabilidade limitada Somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade Somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade E aqui na nossa questão, aqui na letra B Ele fala que é permitida a adesão de apenas mais um sócio Desde que ele seja especialista na atividade fina empresa E poderá figurar em mais de uma empresa Ele não pode figurar em mais de uma empresa Ele poderá figurar somente em uma única empresa dessa modalidade O próprio nome já diz EIRELI Empresa individual Individual, gente Individual de responsabilidade limitada É uma empresa individual Então a pessoa só pode Ter essa empresa Somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade É individual A responsabilidade limitada dela É individual Com o próprio nome disso Então a letra B está incorreta Seria o nosso gabarito da questão Letra B de bola Vou analisar a letra C aqui A letra C fala que o nome empresarial Deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI Após a firma ou a denominação social da empresa individual De responsabilidade limitada Eles fizeram um copiar e colar Do parágrafo 1º Que fala exatamente a mesma coisa Que o nome empresarial deverá ser formado Pela inclusão da expressão EIRELI Após a firma ou a denominação social da empresa individual De responsabilidade limitada Ctrl C, Ctrl V Está corretíssima a letra C A letra D também fizeram um Ctrl C e Ctrl V Na norma Que fala que poderá ser atribuída A empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI Constituída para prestação de serviço De qualquer natureza A remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem e nome Marca ou voz de que seja detentor ou titular da empresa jurídica vinculada à atividade profissional Fizeram um copiar e colar aí no parágrafo 5º da lei Belezinha? Então, sendo assim, a letra A está correta C está correta D também está correta A única questão incorreta É a B de bola Então, né Tá errada a letra B de bola Esse é o nosso gabarito da questão Ele falava que a pessoa natural Constituir empresa individual de responsabilidade limitada Poderá figurar em mais de uma empresa dessa modalidade Quando na verdade não pode figurar, né Tranquilo, então E se você quiser saber um pouquinho mais Eu recomendo você fazer o seguinte Você vai no seu Google Dita no Google ali Lei 12.441 Digita lá, buscar no Google Lei 12.441 Vem aqui, lei 12.441 Que fala sobre a Erelha E manda buscar Mandou buscar Já vai achar aqui no Planalto A lei oficial Clicou ali Primeiro artigo 980 que aparece É justamente que caiu na nossa prova Que fala aqui da empresa individual de responsabilidade limitada E é exatamente o que a gente leu aqui Aí nos nossos slides Segundo artigo 980 Empresa individual de responsabilidade limitada Será constituído por uma única pessoa titular Da totalidade de capital social Devidamente integralizado Que não será inferior a 100 vezes O maior salário mínimo vigente do país Essa aqui caiu na nossa prova O parágrafo primeiro O nome empresarial deverá ser formado Então a inclusão da inspeção Erelha Após firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada E por aí vai, né? Lendo aqui A lei na íntegra Você consegue aprimorar o seu conhecimento E ela é bem curtinha Olha o tamanho dela Né? Curtinha mesmo aqui Beleza? Inclusive quem assinou aqui Tem aqui A presidenta da república A nossa presidenta Presidenta É isso aí, gente Então dá uma lida na lei aí na íntegra E se ficou alguma dúvida Manda e-mail para a contabilidade.tv É o botmail.com Vou ter o maior prazer aí em responder E te aguardo no próximo vídeo aí Próxima questão já está sendo elaborada pra você Fui! Música Música